E eu vou fazer hoje uma tulipinha para você, olha só gente, está aqui dentro, vou fazer essa tulipa com mostarda e com mel, eu vou tirando aqui a tulipa, enquanto vou tirando você vai anotando os ingredientes da nossa tulipa com mostarda e mel, anota aí, para nossa tulipa com mel e mostarda, você vai precisar de um pacote de tulipa de frango da Belo, duas colheres de mel, 3 colheres de mostarda, pimenta do reino a gosto, 6 batatas cortadas em rodelas e orégano, azeite de oliva e sal a seu gosto, vamos começar temperando a nossa tulipinha, como que eu gosto disso aqui gente, frito, olha, gosto assado, eu vou mostrar hoje para vocês que fica bom no forno também, fica muito bom, vamos começar com sal, Aqui eu tenho sal temperado, aquele sal que eu sempre falo, que a gente preparou aqui no estúdio, dá uma bela mexida, coloca um pouquinho mais, olha só, porque o sal temperado, ele é mais fraco um pouquinho, por quê? Porque ele tem outros ingredientes, outros temperos, tá? Olha só, ok, vamos colocar o limão, quer colocar laranja, coloca, quer colocar o limão, coloca laranja, fica muito bom em temperos, tá? Além de dar uma excelente coloração, deixa aí um sabor bem distinto, e aí você vai trabalhando, vai trabalhando, maravilha, vamos dar uma limpadinha na mão, Gente, delapa, posso fazer com coxinha da asa? Minha nossa, meu Deus, você deve fazer, não é que pode? Claro que você deve fazer, vamos lá, mel, a medida boa para você é duas colheres, tá? Colher de sopa, pega, eu como já tenho mais noção um pouquinho aqui, eu vou nessa medida aqui, olha só, você vê o contraste do mel com o sal, rapidamente você dá uma mexida, tá? Só para misturar, para tudo se encontrar, ok? Vamos para a mostarda, comprou uma mostarda de qualidade, olha só a cor dessa minha mostarda, que linda! Beleza? Beleza? As medidas que eu te dei na receita, misturou bem, já vamos colocar na forma, um pincelzinho, vou ter que segurar a forma, senão ela dança aqui na minha bancada, molhei o pincel e ó, não é para encher de óleo, para você untar, forma untada com azeite de oliva no pincel, como você viu, agora eu vou colocar as tulipinhas em ordem aqui dentro, vamos nessa? Colocamos todas aqui, já vou colocar para a pia, vamos trocar de bandejas? Vamos lá que eu tenho mais receita aqui, é o complemento, é o acompanhamento desse franguinho, você vê que coisa simples, que maravilha? Olha só, untou, deu uma untada boa, agora vamos colocar as batatas, Delapa, preciso dar um cozimento nas batatas? Se você vai assar, não tem necessidade de você dar esse cozimento, você vai deixar o tempo completo, lá no forno, que eu já vou dar esse tempo para você, é só ir colocando, sal temperado, Olha, tem que temperar bem, fica gostoso, vamos colocar um pouco de orégano, colocamos o azeite de oliva, sem medo de ser feliz, olha E agora vamos colocar a cebola, aqui está no jeito, só um pouquinho de sal por cima também, e o azeite de oliva Bom gente, não tem mistério, eu estou levando para o forno, 180 graus, 35 minutos, tem que dar uma olhada, não conheço o seu forno, o meu é elétrico, eu vou levar para o forno e volto comendo, volto com esse prato pronto, já! Vou provar, e obrigado por vocês entrarem aí, pelas redes sociais, pedindo suas receitas, mais uma, completada para você, vamos? Vai cortando, tira um pedacinho aqui, não tem jeito gente, corta com a mão, faz isso, olha Hummm Saboreia, que vale a pena, agora eu tenho mais uma receita com frango para você, com peito de frango da Belo, claro, se é Belo, é bom para estar na sua mesa, a mesa da família Anota os ingredientes dessa nossa receita, ela é um frango empanado, com molho barbecue, e as batatas com molho de manteiga, você vai gostar, anota aí Para o nosso frango empanado, você vai precisar de 500 gramas de peito de frango, 1 limão, sal a seu gosto, 2 ovos batidos, 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de farinha de rosca, 2 colheres de queijo parmesão ralado, 4 batatas cozidas, manteiga e especiarias As batatas gente, nós vamos fazê-la ao murro, batatas já estão aqui, eu já cozinhei, estou deixando elas descansarem na água quente, porque não vou pegar que a água está quente ainda Mas ela tem que estar al dente, não precisa ser muito cozida, está dada a dica, faz esses procedimentos antes, e agora aqui gente, vamos cortar o nosso peito de frango Olha, ele é muito grosso para você fritar, para você empanar, aí você dá aquele corte generoso, faz da finura, que você vê que vai ficar bom, vai ficar do seu gosto Frango da Bela é isso, você tem qualidade, você consegue fazer cortes, olha só Aqui já fiz o corte, aqui vai dar 3 bifes bem caprichados, bom, vamos temperar? Coisa mais simples do mundo, eu vou temperar com limão, põe 3 fatias dele primeiro, né? Dá uma passada de limão, não precisa colocar muito, e vou utilizar o sal temperado, dos dois lados Esses outros que nós vamos colocar aqui, não precisa ser temperado dos dois lados Vou te dar uma dica de economia, olha só, você vai colocar em cima desse que já tem o sal E ele já vai fazer parte desse tempero aqui, aí, mais limão Limão, vem aquela dúvida de lá pá, posso utilizar o tai chi, pode utilizar o limão que você quiser Inclusive o limão rosa, que tem um sabor, tem um, dá um sabor nas comidas diferenciado Eu amo limão rosa, principalmente para temperar aí, as minhas saladas Bom, aqui está no jeito, vou pegar os ingredientes Para empanar, não tem mistério, olha Bateu o ovo, faz na hora, põe um pouco de sal Se quiser colocar duas colheres de leite, ajuda, viu? Eu não vou complicar a tua receita, eu vou fazer bem simples Tá? Só estou dando dica Está batido, tem que bater bem Farinha de rosca, eu quero fazer um agradecimento especial para a Eliane Eliane, que é a esposa do Márcio Pérez, nosso repórter cinematográfico aqui Olha, show de bola Eliane, o tempero que você colocou na farinha de rosca, espetacular E vou utilizar ela hoje aqui, para fazer esse nosso frango empanado, tá? Muito obrigado, dá um beijo na dona Helena Oi Helena, um beijo para você, tá? Olha aqui o Delapa vai fazer A vovó que preparou, viu? Eu estou fazendo com essa farinha de rosca hoje, beleza? Vamos trabalhar? Vamos nessa? Olha só, o ideal é você deixar descansar Eu vou fazer dois tipos aqui para você ver Vou te dar duas dicas O ideal é você deixar descansar um pouco no tempero para pegar Mas aqui a gente tem pressa Prestou atenção? Coloquei no ovo Você viu que eu coloquei primeiro no ovo Passei na farinha de trigo Volta para o ovo Não economiza ovo não, tá gente? Você precisa empanar direitinho Deixa ele escorrer E vem para a farinha de rosca Não tem escapatória de você dar uma lambuzada na mão não Porque funciona assim Você vai ter que fazer os empanados Olha que beleza, gente Temperadinha A nossa farinha de rosca Vou mostrar para você Dá aquela batidinha E já vou levar para o prato Maravilha Assim, eu vou fazendo essa sequência Esse aqui eu quero que você veja Eu vou fazer Olha só Primeiro, estou modificando aqui Estou passando no trigo Tá? Estou modificando Aí você vai molhar No ovo E vai passar na farinha de rosca Todos empanados E ficou bonito, viu? Tem que dar as batidinhas para sair o excesso Ah, de lá para a gordura No jeito Vou acender o fogo aqui Vou colocar um pouquinho de azeite de oliva Presta atenção no que eu vou fazer aqui, tá? Só para adiantar o expediente E aqui Já vou deixar a minha cebola dando um talento Tem aquela cebola ralada Olha só o que eu vou fazer Presta atenção Ó Açúcar mascavo Entrou o açúcar mascavo E agora eu quero que você anote os ingredientes Do nosso molho barbecue Para o nosso barbecue Você vai precisar De duas colheres de azeite de oliva Uma cebola pequena ralada Uma colher de sopa de açúcar mascavo Duas colheres de mostarda Duas colheres de molho inglês Uma colher de sopa de vinagre Uma colher de sopa de ketchup Molho de pimenta a seu gosto Uma colher de shoyu Meia xícara de molho de tomate E duas colheres de mel Eu não quero complicar a sua vida Você viu que fácil São ingredientes fáceis de encontrar Eu tenho feito um barbecue diferente Aqui com goiabada Você já viu esse barbecue Tá? E eu vou preparando dessa forma Um outro tipo de barbecue Para você Tá? Vai me seguindo O que eu coloquei aqui Azeite de oliva E a cebola E agora Vou mexer Dar uma olhada como fica Com o nosso açúcar mascavo Olha aí Quando escureceu assim Nós já vamos colocando Os outros ingredientes Tá? Tô colocando o molho inglês O shoyu E vamos dar uma cor assim Bem especial Colocando o ketchup Olha você não se assuste Que você vai ter uma surpresa em sabor Com esse molho que eu tô ensinando E vai mexendo bem Tá colocado o ketchup Um pouquinho de vinagre E vai deixando o fogo trabalhar A panela ser trabalhada Vai aquecendo devagar em fogo baixo Ele vai tomando forma Vai o aroma Vai saindo aqui E vai dando aquela vontade Né? A mostarda Ingrediente importante Num barbecue Pelo seu sabor picante Por esse sabor Que a mostarda deixa Sabe? Uma finalização muito boa Vai misturando Você deve perguntar Pelapa Você vai colocar molho de pimenta Se você imaginasse O efeito que dá o molho de pimenta Num barbecue Você iria topar E ia colocar até um pouquinho mais Eu tenho noção Gente, é dentro daquela medida Que você pegou na receita Tá? E já vai mexendo aqui Bom Um molho de tomate De boa qualidade Claro Você pode fazer o molho de tomate Se você quiser Eu vou colocar somente Meia xícara E Continua deixando Aquecer o molho todo E aqui vou mexendo E pra finalizar Eu vou colocar um pouco de mel Olha só Tem a medida ali pra você Na sua receita Que você anotou E aqui vai deixando aquecer Bem em fogo baixo Coloca uma pitadinha de sal Deixa a panela ir trabalhando Tá? Pessoal Tá terminado Tô desligando Minha nossa Olha Franguinho pronto Empanadinho Gostoso A batata já está cozida Essa batata Gente Eu vou amassar ela no prato E vou colocar a manteiga por cima Você vai entender Eu vou me organizar Pra que você faça Como tem que ser Aqui eu já tenho Um pedacinho de manteiga Dentro de uma panela Num fogo bem baixinho Tá? Pra gente concluir Esse nosso arroz com brócolis Olha que brócolis bonito gente E aqui Já vou colocar na manteiga O brócolis E já vamos trabalhar aqui Gente Tá sem sal esse brócolis A minha manteiga tem um pouquinho de sal Vou colocar já o sal no brócolis O sal temperado E vamos dando uma salteada aqui Deixou aquecer Já passa pra cá Opa Vamos pegar a colher de lá Já passa o arroz Fácil né? Vamos lá Aquele arroz Que ficou na sua geladeira Lembra? Que está bem embaladinho Você fez ontem E você não quer perder né? E nem pode perder Sabe? Está tão difícil A gente Fazer as compras Economizar Não pode ter desperdício E aqui você vai mexendo Eu posso colocar Alho picadinho Uma cebola Aqui pra fazer esse arroz Mas claro Faz o que você deseja E aqui gente Está terminado Estou colocando Cebolinha A vontade Olha só Dada a mexida Boa Ainda tenho aqui Essa dica Gente Estou desligando Esse fogo Olha só Posso tirar daqui Produção? Pode? Obrigado aí 100% Aqui Você pode ter Ervas finas Você pode ter Orégano Você pode ter O que você quiser De ervas Tá? Você vai colocar Aqui eu tenho a manteiga Olha Manteiga aqui dentro Do estúdio Que está em temperatura Ambiente Ela fica molinha Fica bom Vou colocar aqui Coloca as ervas finas Orégano O que você desejar E dá uma temperada Na sua manteiga Manteiga temperada Está pronta Prontinha Para você colocar Por cima da batata E o restante Também pronto O nosso arroz O nosso barbecue Caseiro O nosso franguinho Empanado E as batatas Para irem ao murro No nosso prato Tá? E assim Eu vou montar O prato Para você Agora Batata no prato Um guardanapo Em cima E é isso aí Ela quebrada Agora vamos colocar A manteiga Por cima Da nossa batata Ela tem que estar quente Para que essa manteiga Trabalhe Fica derretida Em cima Agora vamos colocar O arroz Tá? Deixa um cantinho Reservado Para ele Não precisa Colocar muito Vamos colocar Agora O nosso Peito de frango Empanado Para finalizar Eu gosto De parmesão Opa E o nosso molho Barbecue Por cima Olha O barbecue Ele faz toda Uma diferença No sabor Do frango Tá? Eu não Não me faço De rogado Não